Entrou em vigor hoje as novas regras estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde, que acaba com aquele limite do número de consultas com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e também fisioterapeutas. Essa medida passa a ser válida, de fato, para aqueles pacientes com qualquer diagnóstico de acordo com a indicação médica. A medida vai afetar os usuários de planos de saúde com qualquer doença ou com uma condição de saúde que é listada pela Organização Mundial de Saúde. Antes dessa mudança, cada especialidade tinha sua regra específica e acabava delimitando o número de consultas e sessões que o paciente tinha direito. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo. Essa edição do Hora News está começando. Diferentes pontos de vista. Vamos olhar agora para um outro ponto. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Você vai ver agora uma cena curiosa. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News. Informação relevante e de qualidade 24 horas por dia. Um contido e de qualidade 5 horas por dia. Espósito de batal. Portanto no ar. Espósito no ar. Espósito no ar.